Hoje vamos falar sobre um dos órgãos mais importantes do corpo humano, o coração. Geralmente com 12 centímetros de comprimento, 8 de largura e 6 de espessura, ele é capaz de bombear 300 milhões de litros de sangue ao longo da vida. Esse incrível órgão funciona como uma bomba dupla. No lado esquerdo, circula sangue oxigenado para diversas partes do corpo, enquanto no lado direito é bombeado sangue venoso para os pulmões. Ao impulsionar o sangue para o corpo, o coração realiza dois movimentos. A sístole, que é a contração e acontece quando o sangue é bombeado para o corpo, e a diástole, que é o relaxamento, ou seja, o momento em que o coração se enche de sangue. O barulho que ouvimos dos batimentos cardíacos significa que o coração está fazendo a função de bombear um dos mais complexos líquidos do nosso organismo. Podemos dizer que ele é o motor mais poderoso do mundo. Um carro comum tem um motor de o tamanho de uma mala, pesando cerca de 140 quilos. Já o coração não pesa mais do que uma lata de sopa. Ele bate 100 mil vezes por dia, quase 40 milhões por ano e mais de 2 bilhões durante uma vida. Qualquer outro motor não aguentaria toda essa carga. Nas mulheres, o coração é um pouco mais acelerado. Em média, são 8 batidas a mais por minuto em relação ao do homem. Uma das características mais interessantes é ele poder bater fora do corpo humano. Isso acontece porque o coração possui o próprio sistema elétrico. Todas essas curiosidades nos mostram que o coração humano é realmente um órgão surpreendente. Espero que tenha gostado. Te encontro num próximo vídeo. Até mais!